E durante a Copa do Mundo, o horário do programa de rádio A Voz Brasil poderá ser flexibilizado. Entre os dias 12 de junho e 13 de julho, o momento da transmissão deverá ocorrer entre 19 e 22 horas. O programa, com informações dos três poderes da República, é transmitido de segunda a sexta-feira, às 7 horas da noite.